E agora vem uma dica do MG Record. Prepare o paladar. A equipe da TV Leste em Ipatinga testemunhou uma receita de dar água na boca. Ovo de Páscoa à moda mineira. Está aberta a temporada mais doce do ano. E a cada ano os ovos de Páscoa têm ganhado uma versão diferente. E hoje esse chefe confeiteiro vai nos ensinar a fazer um ovo à moda mineira. A receita é simples, fácil e leva apenas 15 minutos. Anota aí. Você vai precisar de uma lata de doce de leite, 395 gramas de creme X, uma colher de sobremesa de essência ou extrato de baunilha, açúcar refinado, paçocas e as partes separadas do ovo de Páscoa. E para incrementar a sobremesa, um sorvete de sua preferência. Anotou tudo? Então vamos ao preparo. O primeiro passo você vai colocar num bol o nosso doce de leite pastoso. Acrescentado do nosso cream cheese. É muito fácil essa receita porque você só vai utilizar esses três ingredientes. E junto com a nossa essência de baunilha ou extrato de baunilha, o que você tiver disponível e de preferência. E agora você vai misturar todos os ingredientes. Você vai fazer até que a mistura fique toda completa, lisinha, homogênea. Essa é a base pronta do nosso recheio. Agora nós vamos para a parte mais importante e mais saborosa, que é o preparo da nossa casquinha. É muito simples. Você vai pegar a casquinha do seu ovo de Páscoa e nós vamos rechear. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum processo difícil. Você vai rechear a sua casquinha com esse doce de leite. Como nós vamos fazer duas versões, nós vamos ter o nosso ovo inspirado no creme de leite e o nosso ovo com paçacuim. Então você vai rechear dessa forma e vai levar na geladeira para dar uma firmada nesse aqui. Agora nós vamos fazer o recheio da paçacuim, que ele é ainda mais saboroso. Nós vamos colocar uma primeira camada do nosso creme de leite e doce de leite e vamos distribuir bem em farofinha a nossa paçacuim aqui por dentro. Vamos colocar mais uma camada do nosso recheio. E esse é o recheio. E o Dindo agora, ele vai mostrar uma outra forma de deixar essa sobremesa um pouquinho mais requintada. O Dindo vai mostrar aqui para a gente agora. Isso aí, vamos lá. Essa é a roupagem mais elegante. Depois do tempo de geladeira da nossa sobremesa, nós vamos polvilhar o açúcar sobre toda a cobertura e vamos entrar com o maçarico, queimando esse açúcar aqui por cima. O chefe de cozinha explica que a ideia deste ovo de Páscoa é aproveitar os ingredientes da cozinha mineira e tornar a sobremesa mais intimista ao paladar. A ideia de todo ano é sempre trazer memória afetiva, né? E resgatar aquilo que fica no nosso coração, na lembrança de família, casa de vó. Então não tem coisa mais afetiva do que doce de leite. E poder trazer esse ovo de Páscoa recheado com doce de leite fica incrível. Gente, chegou a hora mais esperada, que é provar essa delícia de sobremesa que o Dindo fez. e eu vou pegar uma colherada generosa. Divino! Deliciosa! 15 minutinhos aí na sua casa, três ingredientes básicos, você tem essa delícia de sobremesa para o dia da Páscoa. Em todas as ocasiões, Neide Mar providencia uma mesa posta para reunir a família. E com a Páscoa não seria diferente. E as receitas do Vitor fazem tanto sucesso que também vai fazer parte do cardápio no domingo de Páscoa. Nós teremos o nosso almoço de Páscoa. E você gostou da sobremesa que o Dindo fez? É lógico que não vai faltar, né? Os ovos já foram encomendados do Dindo. Então, assim, cada um da família vai ganhar um ovo da Páscoa do Dindo. E agora eu vou fazer essa receita também, né?